alfabetizada com inteligência artificial, geração Z não teme ferramenta tem que temer o seu próprio emprego porque a gente sabe essa visão acrítica da inteligência artificial não é inteligência artificial uma ferramenta a gente sabe que a gente já falou aqui várias vezes várias vezes a gente já falou isso que na verdade é aquele processo do capitalismo de transformar trabalho complexo em trabalho simples desde as máquinas textas da revolução industrial que Marx tanto analisou no livro Capital só que agora a inteligência artificial é a transformação do trabalho complexo dos colarinhos brancos em trabalho simples